Beleza, turma, já voltei. O álcool 70 está em minha mesa, para os meus convidados que estão gravando comigo em casa, seguindo o distanciamento. E nessa hora, lembrar para você mesmo, que você já tenha sido vacinado, não tem jeito, tá? Continue usando máscaras, continue lavando suas mãos, continue mantendo o isolamento social e continue, acima de tudo, protegendo o próximo, porque o bem coletivo é o bem da nossa cura. E todo mundo depende um dos outros, ok? Minha dica para vocês. Eu tenho uma das primeiras sorteadas do nosso reality Cozinhando com Você. Quer conhecê-la um pouquinho? Com vocês aí agora, depois da vinheta, do nosso reality, que em breve está de volta, com toda certeza, fé em Deus. Solta a vinheta aí, produção. A coisa de boteco está em pausa, por enquanto, porque a gente tem que respeitar o que determina o decreto da prefeitura, o que a Organização Mundial de Saúde determina. E a gente tem que preservar pela saúde os nossos participantes, de toda a nossa equipe que está presente no nosso reality, que em breve vai estar de volta com toda certeza. Olha, essa baixinha que vai bater um papo comigo, ela é meio diferente, enfim. Foi sorte, foi perseverança, e tinha que ser, porque ela ficou em terceiro lugar no reality passado, tá? No reality doce tradição. E ela foi sorteada, sim. Dentre todos os 500 inscritos, foi ela quem foi uma das nove sorteadas. Bruninha Martins, meu amor, que bom ter você aqui. Parabéns. Você imaginava, Bruno, se fosse ser sorteada pela segunda vez? Olha, é um prazer estar aqui. Obrigado. Mas eu não imaginava, mas aquela esperança... Quando tirou, olha aqui como é que eu falo, eu fico com você aqui. Não posso te dar um abraço, não posso te dar um beijo, eu queria muito. É verdade. Quando tiraram, foi quem que sorteou você? Você lembra? Foi Sol e Neve. Foi Sol e Neve? Foi Sol e Neve. Foi a galera da Sol e Neve que sorteou você. Eu nem acreditei. Não, eu também não. Eu não ouvi o Bruna, só ouvi o resto do nome. Não, porque o seu nome é Bruna Carolina Martins Amorim de Paula. E estava com o seu nome todinho lá. Aí meu irmão olhou para a minha cara e falou assim, Fábio é Bruna. Falei, Bruna, Bruninha, é Bruna. Falei, ah, não, vai ter sorte assim. Menina, você é polivalente, você faz doce tradição. Agora você vem para o Coisa de Boteco, você está aí pensando, Bruna. Olha, eu tenho certeza que eu vou surpreender o jurado. Ah, eu gosto assim. Quem vai me desafiar? Então você fala, a fritadeira é minha. A fritadeira é minha. Muito bom. O Austin profetizou isso na primeira, hein? Pois é. Você está profetizando desde agora, né? O Austin, a fritadeira agora é minha. Bruna, quem é Bruna? Bruna é uma menina muito sonhadora. Que, às vezes, deixa a desejar com ela mesma. Mas sempre está ali querendo agradar o próximo. É amorosa. Coloca... O principal tempero dela é o amor. Cara, e você cozinha desde quando, Bruna? Desde, acho que uns 10, 11 anos. Sério? É, porque minha avó sempre fez comida para muita gente. Aquela que gostava de casa cheia. Casa cheia, exatamente. E aí, quando ela ia para a cozinha, os netos todos iam junto também. E pega isso, pega aquilo, pega um tempero. Mas só quem teve a pitidão foi você ou teve mais netos que ele? Só eu. Então, o DNA veio isso todo direto para você? Todinho para mim. Que maravilha. Bruna, o que levou você a se inscrever desde o primeiro e agora na nossa segunda edição? O que levou você? Você queria uma visibilidade? Você queria o prêmio? Você queria mostrar o quanto você gosta de cozinha? O quanto você tem amor pelo que você faz? Qual foi o lance que você te levou a isso? Então, eu, primeiramente, eu queria mostrar um pouco do meu trabalho. Mostrar o quanto eu sou apaixonada pela cozinha, né? Quando eu cozinho, eu lembro muito da minha avó e sinto muito ela perto de mim. Hoje ela não está mais aqui. Qual o nome dela? Angélica. A dona Angélica deve estar muito orgulhosa de você. E aí, toda vez que eu cozinho, eu lembro dela e eu faço isso por amor mesmo. Que bacana, cara. E a visibilidade também. Claro, então você te levou mesmo a mostrar para o público o seu amor, a sua paixão pela culinária. E com certeza o prêmio. Que a fritadeira é minha. Que a fritadeira é minha. Entendi. Johnny, o gosto culinária, então, vem pela sua avó. Mas seus pais também gostam de cozinhar? Você sempre acompanhou essa vida de gastronomia na sua casa, no seu dia a dia? Então, a minha família já teve um restaurante lá em Aracaju. Legal! Você não é de Campos? Sou sergipana. É mesmo? O que você tem que fazer em Campos, garota? Casei. Ah, entendi, entendi. Tá explicado, tá explicado, tá explicado. Bom dia. Aí, desde lá, e aí eles começaram com esse negócio de empreender. É mais Aracaju, lugar que tem comida boa para cá. Exatamente. Você vai arrasando no cozinhamento com você, então, hein? Você está cheio de ideia, pedindo mamãe e papai lá. Eu tenho muitas ideias, vocês não têm ideia das ideias que eu tenho. Vocês não têm ideia das ideias que eu tenho. Muito bom. Qual o maior desafio para você dessa edição do Cozinhar com Você Coisa de Boteco? Eu acho que o meu maior desafio sou eu mesma. Eu acho que eu não tenho rival a não ser eu mesma. Concordo. Nesse momento. Acho que a gente tem que pensar assim. Entre os nove. Tem que pensar assim. Os nove participantes são excelentes, porque eu já fui lá, já estalquei todo mundo. Já? Claro. Estalqueou todo mundo? Claro. Já olhei o Instagram de todo mundo, pratos maravilhosos. Mas eu acho que eu sou a minha maior adversária. Você está estudando muito? Muita coisa. É, porque o Austin estava falando conosco, o vencedor da Primeira Reality, estava falando conosco que uma coisa que ele mais se dedicou foi o estudo. O tempo que ele perdia fazendo a receita em casa para provar de chegar ao ponto certo. O que é o ponto certo para você? O ponto certo... A gente nunca chega ao ponto certo. Sempre tem alguma coisa a melhorar. E é testar. Testar, testar, testar. Um ingrediente aqui faz a diferença, o outro ali faz. Uma coisinha muda o tempo e a qualidade influencia muito também. Muito, muito, muito. Bruna, o que mais te motiva nessa edição? Claro que a fritadeira vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque é minha. Porque é sua, né? Então está ótimo. Mas o que mais está te motivando nessa edição, porque são nove, é maior. A gente achava que o reality ia terminar em maio. Agora a gente sabe que ele não vai terminar em maio. Ele vai terminar lá em julho. Exatamente. Então, a gente queria saber de você. O que mais está te deixando com essa inspiração para ir cozinhar conosco? Então, eu tenho... Estou querendo abrir um negócio e a fritadeira vai me ajudar muito. É um bom pontapé, né? É um bom pontapé. E para o meu negócio, a fritadeira vai ser tipo assim, o app de tudo. Pois é. A fritadeira que vai ser dado de presente para o primeiro lugar. Não é só a fritadeira para o primeiro lugar, mas não tem outro presente. Ai, meu Deus. Deixa eu falar para o pessoal de casa. A fritadeira é uma fritadeira industrial, tá? Para você fritar vários tipos de sagadinho sem misturar o óleo com o outro. Então, você pode fazer peixe em um, frango em outro. Entendeu? Então, é um negócio bem... Que é excelente, que não pega gosto. Exatamente. Principalmente para as pessoas que são alérgicas. Exato, exato. Às vezes, quem quiser comer uma coisa sem glúten, não vai ter problema de estar sendo frito ao mesmo tempo com outra coisa que tenha glúten. Enfim, uma fritadeira altamente moderna. Incrível. E o prêmio, realmente, parabéns, Felipe Inácio, meu amigo da MacPan, que está doando aqui, está aqui na tela para você, o QR Code da MacPan, para vocês acompanharem aí e ver que a MacPan vai oferecer para vocês fritadeiras, assadeiras, utensílios para quem vai montar a sua padaria, o seu restaurante e ainda da consultoria. Isso é o mais importante, tá? Valeu, Felipe. Parabéns uma vez por estar apoiando conosco o nosso reality cozinhando com você. Tem alguma carta na mão para chegar ao top 3? O top 3 é o tenso, hein? Eu tenho a carta na manga para ganhar. Gostei disso. Você tem algum desafio pessoal, Bruna? O meu desafio pessoal, olha, é ganhar. O seu desafio maior primeiro é ganhar? É ganhar. Mas aprender muito. Aprender e ensinar um pouco o que eu sei. Exatamente, até porque depois, caso você ganhe, você vai ter que estar ali conosco, acompanhando as gravações, como o Austin faz hoje. Você já faz o bairro da família desde o outro, mas vai ter que fazer parte mais intensa da situação. É verdade. Entendeu? Mas o meu maior desafio é aprender mesmo. Que bom. É ensinar, é ouvir as críticas, entendeu? Para poder melhorar sempre. Que bom, Bruna. Boa sorte para você. Queria... Aqui, o que é isso que você está fazendo? Então, eu trouxe para você o bolinho da personalchefe.bruna. Esse aqui é o bolo amuleto. Está aqui as redes sociais de Bruna. Repete, Bruninha. Arroba personalchefe.bruna. Fala para mim, o que é isso? Então, esse aqui é o nosso bolo amuleto. Tira para o meu amuleto aí para você dar sorte, só para eu olhar. Produção! Chega mais. Prepara um garfinho, um pratinho, um negocinho. Bruna, explica para mim o que seria esse amuleto da sorte aí. Então, tudo começou com ele, né? Estou vendo que tem goiabada aí. Tem goiabada. E aí, eu falei assim, não vou botar goiabada em tudo, vou botar só na metade, né? E aí, é um bolinho de milho. Bem caseirinho. Ele é meio a meio, metade goiabada e metade leite condensado com coco. Nossa senhora, desconjuro. Bruna, minha filha. É o chefe de vendas, tá? É um dos que você mais produz aí para sair? Mais produz. Legal demais. Ai, ai, que coisa chata. Eu percebi, você é esperta, você é esperta. Pegou pedacinho de cada um. Pegou a metade do amuleto. E está quentinho. Meu Deus do céu. Gente, programa de pandemia é um problema, você só come, você já reparou? Quem engorda em casa, você vai apresentar do seu corpo, é mentira. Você imagina quem cozinha, que tem que ficar provando. Ah, mas que não engorda. Fantástico o sabor. Não é doce, não é enjoativo. Fantástico, Bruna. Amei, amei, amei. Demais, demais, demais. Que bom. Delicioso, delicioso. Ó, quero mais uma vez. Boa sorte. Muito obrigada. Bem-vinda ao time pela segunda vez. Obrigada. E que você vença, que eu vou falar para todos. Que você vença, vou falar próximo que você vença, para todos que você vença. Tá bom? Muito obrigada. Tenho um carinho muito grande por você. Igualmente. Você e toda a sua equipe. Obrigado, meu amor. Tá? Um beijo. Quer ver uma dica legal agora? Vamos olhar? Tem uma dica do salgado gostoso que vai chegar agora para a gente. Meu Deus. Você conhece? A gente se esbaldou na final lá, lembra? Comi muito. Comi muito. Pois é. Levei até para casa. Levou para casa. Levou. Pois é. Então, tem uma dica agora do salgado gostoso. Uma dica de um filme bem legal que vai estrear aí na Netflix na semana que vem. Marcos Magela e Samantha Chimutz. Muito legal. Filmaço, tá? Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti